Fica aqui, pelo amor de Deus não vai Meu medo é te deixar e amar em outra boca E não vou mais Fica aqui, pelo amor de Deus não vai Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais, eu vou beber demais Eu vou penar demais Fica, vai